E vamos começar falando de saúde, a gente sempre abre esse espaço para alertar você, para falar de campanhas como essa, tantas campanhas lindas que a gente já falou, né doutor? E é sempre bom levar isso para a nossa amiga que está em casa. Sem dúvida, né? Boa tarde. Boa tarde. Quando a gente fala de março amarelo... Tem que lembrar da endometriose, né? A conscientização da doença endometriose, uma doença que, vamos falar assim, muito prevalente, 8 milhões de mulheres brasileiras têm a doença, 180 milhões no mundo sofrem com a doença e tem pouco diagnóstico, né Samara? Esse que é o grande problema, né? É isso que eu ia perguntar, até o porquê, doutor? O diagnóstico é muito demorado. Olha! Demora-se de 7 a 10 anos para fazer o diagnóstico. 7 a 10 anos? É. Então, quando essa mulher está mais madura, que ela descobre? Isso. Isso não é só no Brasil, não. É um problema de ordem mundial. Olha só! Talvez porque é um problema de saúde pública hoje, né? A endometriose hoje, no SUS, por exemplo, tem muitas mulheres sofrendo de dores e não tem vaga para tratar. Então, a endometriose hoje é muito prevalente e o médico tem que estar alinhado com a queixa da paciente, muitas vezes a paciente vai para o hospital, toma um sorinho, tira a dor e é feito um ultrassom de urgência. Esse ultrassom de urgência não faz diagnóstico, né? Os exames de imagem... Tem que ser investigado mesmo. Tanto a ressonância como o ultrassom endovaginal, ele tem que ter um preparo intestinal antes de ser feito, para você ver as imagens e conseguir fazer diagnóstico. Então, é... Tipo uma colonoscopia, mais ou menos assim, parecido? Isso, é um preparo, é um pouco menos agressivo que a colonoscopia, mas é um preparo para eliminar os gases, eliminar as fezes, que atrapalha muito na visão da ultrassonografia e da ressonância. Olha só! Doutor, e quando a gente fala, então, de primeiros sinais, já que demora todo esse tempo para chegar no diagnóstico, então, quais são os primeiros sinais? O que a mulher sente? Então, a endometriose é uma doença do... A gente costuma falar do 6D. Então, ela tem dor da cólica menstrual, que vai se intensificando, ela começa devagar e vai se intensificando, é aquela paciente que começa a tomar o Muscopan e depois, no final, ele está tomando para mal. Olha, e não passa! Então, essa paciente tem que se pensar em fazer um diagnóstico, se procurar, acha a endometriose. Então, é dor em cólica menstrual, dor intestinal no período cíclico, no período menstrual, a mulher tem também o inchaço abdominal, a dor abdominal, dor urinária, muitas vezes a paciente tem infecções urinárias de repetição no período menstrual, pela endometriose, a dificuldade para engravidar. Olha, outro alerta! E a dor pélvica crônica, aquela dor da Anitta, que a Anitta foi operada no ano passado, então, ela tinha uma dor pélvica crônica, demorou-se para fazer o diagnóstico e a dificuldade que a mulher tem também para ter relação, né? A dor durante o ato sexual. Incomodou já não é um bom sinal. A doença do 6D. Ela pode ter um desses, dessas dores, um desses D. Não necessariamente o 6. Ou pode ter dois ou três. Olha só! E a infertilidade hoje é muito frequente. A paciente chegar no consultório com endometriose e não foi feito o diagnóstico. E tem 10% das mulheres que não sentem cólica, não sentem nada. O diagnóstico, ela vai no médico com a dificuldade para engravidar e o médico descobre que ela tem endometriose. Por isso, a gente sempre frisa aqui a importância de uma consulta de rotina, a importância do diálogo. É importante a gente falar sobre isso, doutor, porque a gente acaba deixando para depois. Ah, estou sentindo uma cólica. Normal, vou tomar um buscopan na veia, vai passar. Não, 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 não. Se tem dor, não está normal. Tem que procurar o médico, o especialista, né? Se o ginecologista não fez diagnóstico, procure um especialista em endometriose, que com certeza, através dos exames de anamnese, exame físico, exame ginecológico, um ultrassom com preparo intestinal ou uma ressonância com preparo intestinal, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico. Perfeito. Inclusive, para a gente entender um pouquinho, né, como funciona, o que acontece, vamos analisar a próxima imagem ali, doutor. Então, temos útero, ovário. Onde que acontece ali a inflamação? Então, ó, todo mês o útero, ele cicla, né? Conforme ele vai recebendo os hormônios dos ovários, ele vai formando aquela camada interna, que é o endométrico, para receber o embrião. Se não receber o embrião, no final do mês, a mulher menstrua. Essa menstruação é uma limpeza que acontece dentro do útero para eliminar as células endometriais. Entendi. E essas células endometriais, por algum motivo, elas refluem para trás, elas têm um refluxo de sangue menstrual pelas trompas e essas células acabam caindo ali no ovário, na parte externa do útero, no intestino que está atrás do útero e na bexiga que está aqui na frente. Até a próxima imagem, só pedindo para ele mudar ali, que a gente vai até comparar o útero saudável com o útero com endometriose. Isso, o útero com endometriose. Essas células, elas caem ali e todo mês elas são estimuladas por um hormônio chamado estrógeno, que esse hormônio é que ele estimula o ovário e o ovular. E esse hormônio estimula essas células a se dividirem, se proliferarem e formar pequenos tumores. E todo mês, esses tumores sangram. Por isso que a paciente sente a dor. Entendi, está aí explicando um pouquinho para você entender, visualizar, né, como funciona a endometriose. Então, esses tumores podem ficar no ovário, na superfície externa do útero, no intestino, às vezes até bloqueando o intestino, necessitando uma cirurgia de urgência. Pode bloquear o ureter, que leva a urina do rim para a bexiga, necessita de cirurgia também. Então, é uma doença, assim, que ela tem que ser diagnosticada para se fazer uma prevenção das sequelas que elas podem produzir para o paciente. Perfeito. E a pergunta que não quer calar é, na verdade são duas, se tem cura e qual o tratamento? Mas a gente responde daqui a pouquinho? Pode ser. Depois do intervalo? Então, está gostando do assunto, está se identificando, né? Tem um aí do 6D, manda aqui para a gente, o WhatsApp está na tela, participe aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar de cirurgia, de tratamento e muito mais, tá? Saúde, campanha, março amarelo, de prevenção e diagnóstico precoce da endometriose. Não sai daí. Estamos de volta ao vivo e hoje falando sobre saúde, campanha, março amarelo. Estamos falando de endometriose. Olha, pergunta que não quer calar, doutor. Tem cura? Então, endometriose não tem cura. Não tem cura. Mas tem controle, tem controle. Ela se cura depois que a mulher entra na menopausa, porque a mulher não menstrua mais. Olha, era até a pergunta da Elenice, de Jales. A grande vantagem é que a gente tenha condições de controlar essa doença e ela não vira câncer. Raramente vira um câncer, né? E na menopausa depois ela desaparece. Por causa da falta de hormônios, né? Os focos endometriose vão secando e vão desaparecendo, vão se atrofiando. É uma doença típica da mulher que tem menstruação. Típica da vida reprodutiva, né? Então, ela é desde a primeira menstruação até a última menstruação, que é a menopausa. Então, a mulher, durante esse período, ela pode adquirir a endometriose. É uma doença inflamatória, crônica e própria da mulher. Perfeito. E falando um pouquinho sobre tratamento, doutor, o que existe hoje, né? A medicina sempre avançando, sempre ajudando a gente. O que existe hoje? Isso. Antigamente, a gente não tinha, assim, condições de fazer diagnóstico de endometriose, a não ser através da videolaparoscopia, que nós vamos ver depois. Que é a próxima imagem aqui. Então, a gente tinha que fazer a videolaparoscopia. Hoje, não. Hoje, a gente tem condições de tratar pacientes sem a vítio, olha. Olha lá. Ou sem a vítio. É uma cirurgia minimamente invasiva, que nós fomos os primeiros a fazer aqui em Presidente Prudente, em 1992. Olha só. Nós trouxemos essa cirurgia para Prudente. Tinha chegado em São Paulo em 90, no Brasil em 90. Em 92, a gente já fazia aqui. Porque a gente precisava fazer diagnóstico. As pacientes estavam infértil, estavam sofrendo com dor e tal e não tinha ressonância, não tinha ultrassom de última geração. Então, é através da videolaparoscopia diagnóstica, a gente examinava, cauterizava os focos de endometriose e tratava. Hoje, não justifica mais você fazer uma videodiagnóstica. Entendi. Por quê? Porque a ressonância e o ultrassom com preparo intestinal, ele já dá o diagnóstico. E o tratamento hoje, vamos colocar assim, 70% das mulheres se beneficiam com tratamento clínico. Não precisa mais fazer cirurgia. Olha. Um terço das pacientes, às vezes, precisa operar por dor, dor incapacitante para o trabalho, dor no ato da relação sexual. Então, essas, ou tem uma obstrução de uretero, obstrução de intestino, endometriose em apêndio. Então, nós temos cinco indicações só de cirurgia. Perfeito. Tá? Então, o tratamento é essencialmente clínico. E é possível conviver com isso? É possível porque você vai bloquear a menstruação da mulher. A mulher parando de menstruar, o que vai acontecer? Ela não vai ter mais dor. Então, o tratamento é hormonal. A gente usa um hormônio chamado progesterona, que é o dienogéste. Agora, é muito importante a gente falar, aquilo que a gente fala todo mês aqui, Samara, mudança de estilo de vida. Verdade. Então, a mulher tem que sair da zona de conforto dela e fazer um pouquinho de atividade física. Exato. E eu sou prova viva disso. Porque, eu falo as coisas aqui pra vocês, mas eu vivencio isso. Eu estou, já mudei, na verdade, meu estilo de vida, alimentação, tô praticando exercício. Isso. Recomendação do doutor. Ela falou, puxou minha orelha e foi pra emagrecer um pouquinho. Importante. Se a Samara fizer, tá fazendo o mesmo, acredito que muitas vão seguir ela, muitas. Vamos, todas juntas. Ó, então, a atividade física é muito importante, né? Pra liberar a endorfina, pra combater a endometriose. Um bom sono, dormir cedo, dormir 10 horas, não deixar pra dormir depois das 10, 8 horas de sono, tomar dois litros de água por dia. E alimentação, Samara, é muito importante a alimentação. A alimentação hoje, tá muito desregrada. É, e pra tudo, né, doutor? Então, precisava ir num nutricionista. Existe uma dieta própria pras pacientes que têm endometriose. Olha! Então, essas mulheres que têm endometriose, têm que tirar alguns alimentos, algumas guloseimas, né? Que a gente come a mais aí no dia a dia. Não precisa ser final de semana, sábado, domingo. Pode sair um pouquinho das regras, né? Mas no dia a dia, a gente tem que ser muito disciplinado. Perfeito. E pra gente encerrar aqui com chave de ouro o nosso bate-papo. Tem muito o que falar sobre esse assunto, mas o nosso tempo é curto. A gente continua numa próxima, doutor. Só pra gente encerrar, falar brevemente. Acho que é uma... A gente até comentou no início, mas assim, uma preocupação muito grande das mulheres. E aí, endometriose vai causar infertilidade? Vou poder ter filho? Vai, vai poder ter filho sim, com certeza. Tá, beleza. 60, 70% das mulheres que têm endometriose, elas acabam engravidando naturalmente, sem precisar da reprodução assistida. Os outros 30 vão precisar de uma reprodução assistida, muitas vezes uma orientação só de relação sexual programada, outras vezes uma inseminação e algumas vezes a reprodução com a fertilização in vitro, né? Mas todas as mulheres têm condições de engravidar sim, mesmo com endometriose. Tá vendo? Inclusive, bora aí fazer sua consulta de rotina, bora investigar se você sente alguma das dores que a gente citou aqui hoje, algum desconforto também, diagnosticar precocemente, viu? Porque tem tratamento. Agora, Samara, é importante também a gente levantar uma bandeira aqui, pro lado dessas mulheres que têm endometriose e estão deixando pra engravidar mais tarde. Olha, importante. Então, tem que congelar os óvulos, tem que congelar os óvulos, porque a própria endometriose, ela vai diminuir a reserva de óvulos dessas mulheres. Olha! Então, se você tá deixando pra engravidar depois dos 35, congela os seus óvulos. Se você tem endometriose... Mais ainda. Mais uma indicação. Então, tem que guardar esses óvulos pra depois dos 40 você poder engravidar com os seus óvulos pro seu bebê ter a sua genética. Olha só, arrasou. Doutora, adorei nosso bate-papo. Tem um monte que a gente vai falar sobre esse assunto. Vou convidar o senhor a voltar. Tá. Pra gente falar um pouquinho da questão do câncer de colo de útero também, né? É importantíssimo. Inclusive, convida a doutora nutricionista pra vir pra gente falar dos alimentos também. Vamos. Bacana, então, doutor. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Até mês que vem. Obrigado eu. Até. E você também.